Cadê o motor desta Hilux? Não sei. É isso aí, guerreiros. Esta caminhonete chegou até nós nesse estado que vocês estão vendo aqui, ó. Sem motor, sem nada. Não que ela esteja sem motor. O motor dela se encontra aqui em cima. Olha aí. Totalmente desmontado. Chegou assim, ó. A caminhonete chegou assim. Motor desmontado aqui. Os parafusos. Desse jeito que você está vendo aqui, ó. Inundado, com água, com tudo. Certo? A caminhonete chegou assim, ó. A caminhonete chegou desse jeito. E aí o cliente falou, ó. Arruma esse motor para mim aí. A gente fez uma avaliação das peças e o motor não compensa fazer. Tem muito defeito no motor. Aí partiu-se para a troca do motor. E aí chegou o motor hoje. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse alojamento, nesse cofre do motor aqui. Como ele se encontra e como ele ficará após o protocolo Águia. E eu vou mostrar para vocês o motor, como chegou. Vem comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações aqui quem vos fala, Leandretão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes. Grácia. Sim! O seu canal preferido. O seu canal preferido. Garra na orelha aí e vamos partir para o braço. Olha essa caminhonete. Hilux, cabine simples. De uso absolutamente militar. Desmontar, uso severo de verdade, uso acima do normal, uso estupidamente severo. Fui de um motor, estava em outros lugares aí, o pessoal não dá conta de montar, veio para cá. Certo? Está aí. A gente desmontou, fizemos a avaliação das peças, como vocês viram ali em cima. Fizemos a avaliação. Então, não compensa, guerreiros. Não dá, não fecha. Vira brequim está ruim. Biela está ruim. Vira brequim. Bloco está ruim. Cabeçote a gente não vai testar, porque eu já expliquei algumas vezes que teste de cabeçote não se apresenta. Portanto, foi feito um orçamento de troca de motor. Aí o cliente comprou o motor e mandou entregar aqui. Certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui o motor que chegou. Esse é o motor para ela. Chegou completinho, ó. Completinho. Bomba, bico, turbina. Até que o compressor do ar veio no motor. Ele foi entregue para nós desta maneira. Ele foi entregue desta maneira esse motor para a gente, ó. Aí eu já falei para o cliente, olha, estou vendo alguns itens aqui. Está quebrada aqui nesta tampa. Está quebrada a capa da correia dentada. Olha lá. O cano da bomba hidráulica amassou. Aí eu falei para ele o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar este motor aqui. Vamos desmontar ele. Não desmontar, literalmente. Vamos revitalizar o motor. Vamos dar uma geral nele. Vamos descarbonizar. Com certeza está carbonizado. Daqui a pouco vamos conferir essas tubagens aí. Vamos descarbonizar esse motor. Trocar essas correias dentadas e tudo. Trocar esses retentores, ó. Deve estar com vazamento aqui no retentor do comando, ó. Dá uma lavada no motor. Para a gente acompanhar agora qualquer possível vazamento que possa dar. Vocês estão vendo? Está cheio de laca da auto-peça que vendeu para eles, ó. Tudo lacrado, devidamente lacrado ali. Mas já falei para ele e ele autorizou. Eu não vou mexer na parte estrutural do motor. De biela, viremequinha, essas coisas. Não vou. Eu vou tirar só a revisão mesmo. Que foi como se fosse uma descarbonização normal. Beleza? Então o motor chega assim, ó. Eu não consigo botar o motor nesse estado no lugar de volta. Não tem condições. Já precisou colocar um motor desse de volta no lugar? Não tem jeito. E para fazer um serviço bem feito de lavagem desse motor, tem que tirar essas peças fora. Principalmente aqui o sistema de admissão. Ó, quando eu vou falar de descarbonização, está vendo isso aqui de frente, ó. Está vendo toda essa parafernália de frente? Está vendo esse complexo aqui de canos, válvulas, sensores, tubos, suportes e conexões? Isso é o que desmonta num serviço de descarbonização. Então dá uma olhada. Que mão de obra complexa. Beleza? Fica a dica aí. Algumas coisas eu vou ver se eu consigo aproveitar do dele. Por exemplo, essa tampa da correia dentada, vou ver se daquele motor não está quebrada. Essa tampa de válvula, idem. E algumas outras coisas. Correias eu vou botar nova, né, Guerrero? Correias. Essa correia motriz aqui, ó. A correia motriz. E a correia dentada, vamos colocar nova. Olha a correia motriz da Hilux aí, ó. Olha como é que ela, a volta que ela dá, ó. Tchan, 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 tchan. Esse aqui é o tensionador da correia motriz, ó. Este, tá vendo? Quando troca, olha só. Pra você chegar neles, tem que tirar aqui. Tira o alternador. Esse aqui é o tensionador. Essa polia aqui não tem pra vender, tá? Todas as que trouxeram no carro que a gente foi fazer a troca, todas as polias estavam fora de medida o meio aqui. Não deu certo. Tivemos que arrumar uma... O braço estava bom aqui e a polia estava ruim. Aí conseguimos uma semi-nove e colocamos pro cliente. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. E essa caminete, ela é tão brutal que o serviço dela já é feito aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. O alojamento do motor chegou dessa maneira aqui. A gente vai ter que lavar todo esse alojamento do motor, tirar tudo isso aqui fora, lavar pra colocar o motor aqui em cima. Já precisou colocar o motor em cima desse óleo velho aqui? Ó, o grosso tá sendo tirado ali em cima da vasilha, tá vendo? Já pensou se colocar o motor em cima desse óleo velho aqui? Já pensou nisso? Aí esse óleo velho aí começa a derreter e você não sabe se é óleo velho, se é do motor, enfim. Portanto, tem que ser feito dessa maneira aí. Aqui a gente trabalha assim, você já conhece o nosso protocolo de serviço em motores, né? Reparo de vazamento e coisas do tipo. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vamos acompanhar mais aí esses serviços aí, o andamento desse serviço. Guerreiros, o motor que chegou pra Hilux 2015, 13 e 14 aquela Hilux ali, né? A gente tiramos a embreagem fora, certo? Pra fazer uma avaliação da embreagem. Olha como é que ela tá. Bem, tá um meia-vida pra baixo, né? E bastante motor bem usado. Olha a quantidade de terra aqui dentro da turbina, ó. E aqui vai dar um contraste interessante, ó. Aqui teremos um contraste interessante, ó. Antes e depois do... Nós vamos dar um talento desse motor pra voltar pro lugar. Vai passar pelo protocolo AG, certo? Se o pessoal da Autopeça achar ruim alguma coisa por causa disso, a gente tem que falar, poxa vida, vocês tão doidos? Você quer que a gente bota o motor desse aí no caminhonete de volta? Como eu já mostrei, né? Mas eu queria mostrar esse detalhe pra vocês. Olha a grossura do barro aqui no motor, olha isso. No motor não. Na turbina aqui. E aqui é a parte quente. Isso aí virou um tijolo aí, ó. Pra tirar esse daí vai dar trabalho. Vai ter que tirar uma britadeira aí, um britador. Pra passar aí, beleza? Olha aí, guerreiros. Vamos lavar, tirar toda essa sujeira. Daquele serviço Top Gun. Beleza? E olha lá, vamos conferir... O protocolo AG, que é isso, hein, gente? Que diferença, hein? Que diferença! É dessa forma que nós trabalhamos aqui, guerreiros. A gente lava todo o ambiente aonde será instalado o motor. Agora sim. A gente coloca o motor aqui. E vai monitorar todo o comportamento do motor. Relacionado a vazamentos, barulhos, ruídos, sujeira, tudo. É por isso que o motor tem que passar por uma higienização como o cofre do motor aqui também passou. Olha só. Show de bola, né? Show de bola, guerreiros. Olha aí. Lembra como que tava essa travessa aqui do câmbio? Então, guerreiros, é isso aí. A gente trabalha dessa maneira. Eu sei que tem muita gente que joga, pega o motor daquele jeito e já enfiava aqui em cima, já instalava tudo. Meu Deus do céu! Vai ser assim, ó. O cliente, quando receber a camionete, ele vai ver a diferença. Vou aproveitar e vou mandar dar uma lavada nela. Se bem que ela tá bem judiadinha, né? Mas tudo bem. É isso aí, ó. Protocolo AG, o método superior de manutenção automotiva. Muito bem, guerreiros! E depois de uns bons seis meses, vamos instalar o motor nessa Hilux, que é bem simples, que estava bem aqui, ó. Vocês lembram que ela estava aqui? E frente pra lá? Então, chegou o motor, certo? O cliente forneceu pra gente um motor completinho, com tudo. Mas o motor estava bem ruim, como eu mostrei pra vocês. Estava bem ruim. Fizemos um protocolo AG no motor. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó como é que ele ficou. Vocês lembram? Antes, né? Nem parece o mesmo, não é isso? Nem parece o mesmo motor, certo? Aí, fizemos um protocolo AG aqui nele. Descarbonização. Retentores. Bomba d'água. Lembra aquele tufo de terra que tinha por aqui? Então, gente, a bomba d'água nova, olha aí, ó. Bomba d'água nova. Enfim, está esperando chegar a tampa de válvula, se eu não me engano. Está aqui o motor. Então, já começou o serviço. Foi descarbonizado ali. Vamos, vamos lavar ele aqui. Já está tudo lavadinho, pronto. Ó, então já está até engatado aqui, né? Já está de frente com a girafa aqui, ó. Já para colocar no lugar, beleza? Vamos fazer mais um acabamento ali. E aí, guerreiros, estamos montando aí. Show de bola? Então, troca de motor. E aí, olha as peças velhas aqui. Corrêa dentada. Tensor, bomba d'água ali. Suporte da correia. Enfim. Vamos botar esse bichão no lugar lá, para a gente ver como é que ele se comporta agora. Vamos ver como é que... Se esse motor estava bom mesmo, né? Agora só vai descobrir se estava bom quando botar no lugar. É isso aí. Muito bem, guerreiros. Então, está aqui o motor. Já instalado. Naquele processo que eu já falei para vocês. A instalação. As quatro instalações de um motor. Mecânica, elétrica, eletrônica e hidráulica. Nesse exato momento, foi feita a mecânica. Está na elétrica e a eletrônica. A última é a hidráulica, que é abastecendo os fluidos vitais de funcionamento de um motor. E está precisando dos bicos injetores, que a gente já pediu para o cliente também. Esse aqui é o famoso bico de borrachinha. Bico seis fios. E vocês sabem, esse bico está na faixa de 4 mil, 4 mil e pouco. Cada unidade, certo? Hylux Cabine Simples, de uso brutal. Uso muito brutal. E está aí a camionete. Beleza? Então, Hylux trocando o motor, guerreiros. Trocando o motor. E o motor que veio para ser trocado, precisou de uma revisão profunda, como vocês acompanharam aí. Muito bem, senhoras e senhores. Após uma verdadeira epopeia. Uma verdadeira odisseia. Essa Hylux branca, que ficou ali um tempão. Aí pegou, ficou aqui um tempão. Depois ficou aqui um tempão. Ficou lá fora um tempão. E foi trocando de lugar. Está pronta, guerreiros. Sim, pronta. Colocou o motor no lugar. E aproveitamos e fizemos uma troca de óleo de transmissão nela. Certo? Olha aí. Né, tão esse vazamento no câmbio, né, tão? Pois é, o cliente não quer arrumar. Então, fazer o quê? Então, está aqui. Vou assistir com ele para trocar. Beleza, guerreiros? E olha aí. E o semieixo estava quebrado. Vamos trocar esse semieixo aqui agora. Trocar o óleo da direção. Finalmente, troca o óleo da direção. Certo? E vamos levar ela para dar uma lavada depois. Devemos bater uma água na lata dela aí. Ficou bastante temperada. Depois vamos levar ela para lavar embaixo ali numa rampa. Beleza, guerreiros? Então, a caminhonete aí, ó. Hilux. Hilux cabine simples. Devasticamente branca. Depois de uma verdadeira... Eu nem me lembro de quanto essa caminhonete chegou. Olha aí. O óleo de câmbio. O óleo de tração. Já passou bem eles fazendo o câmbio aqui, né, Alex? Tu quer fazer? Já passou bem do câmbio ali? Quer fazer mais nada, né? Só poupar rodar, guerreiros. O dono da caminhonete que decide, né, guerreiros? Não é nós, não. Beleza? Então, daqui a pouco a gente encerra ouvindo essa melodia desse motor que vocês viram. Ficou também um tempão. Que nem o motor que ficou um tempão aqui. Então, é ele. Tá aí agora. Show de bola? Então é isso, senhoras e senhores. Aquela Hilux cabine simples, branca. Está aqui, ó. Fazendo... Fazendo o RTC dela. Trocou o motor, né? E a caminhonete toda estrunchada, guerreiros. Ó, luzes de painel acesa. O cliente falou, deixa assim. Tá rodando? Tá. O ciclo não funciona. Mas uma coisa funciona. O relógio. Esse relógio é imortal, guerreiros. Eu vou ficar na sombra ali, ó. Que fica melhor pro relógio aparecer. Pera aí. Olha só. Deixa eu ficar aqui na sombra. Pelo menos o relógio aparelho, funciona. Pode estragar tudo. Não é até o relógio que está piscando. Não, não está piscando. Está vendo? Ele é assim mesmo quando fica no vídeo. Beleza? O Juninho. Ó, vamos acertar ele aqui, ó. Agora são exatamente 4 horas e 37 minutos. Então vamos arrumar aqui, ó. 4 horas e 37 minutos ali, ó. Opa, passou. Vamos de novo. Não tem problema. Olha lá. Já ensinei a sentar esse relógio aqui, né? Vou deixar com 38, né? Porque já fica um minuto adiantado. Pronto. Olha aí, guerreiros. O relógio está funcionando. Essa caminete toda estrunchada assim, ó. Luz de painel, luz de airbag, EBS, injeção. Até reserva. O velocímetro não funciona. Entendeu? Olha aí, guerreiros. Netão, mas não pode entregar assim. Gente, menu de serviço. É um menu. O cliente escolhe o que ele quer fazer. O cliente escolhe. Beleza? Então, ele falou, coloca o motor aí e põe para rodar. É o que estamos fazendo. Está rodando, certo? Está puxando bem. O motor não estava em grandes condições, como vocês viram. Era um motor bem, como diz o MIG, bem fácil. Então, a gente fez, digamos, fizemos um milagre. Tivemos que trocar algumas peças desse motor, mas está instalado aí. E, claro, depois de um ano, estamos testando para entregar. Olha o parabrisa. Não, dá uma olhada nesse parabrisa, guerreiros, como está arriscado. Eu vou até ver onde que eu coloquei a pasta desse vídeo aqui. Onde que está? Que faz tempo que eu estou gravando esse vídeo. Beleza? Halux cabine simples de trabalho brutal. E olha que interessante. O para-brisa é original ainda. A Toyota. 2015 o ano dela. Certo? Em 2015. Essa aqui é do... Esse pessoal aqui usa até ficar nesse jeito aqui. Aí ele entrou as caminhonetes lá na oficina. Ele falou, tira... Aí precisou de bico aqui. Aí teve um outro caminhonete desse que precisou do bico. Tirou desse motor aqui que chegou. Colocou nessa outra caminhonete. Aí chegou uma outra caminhonete dele. Então tirou os bicos de lá e colocou nela. Enfim. Fizemos de... Tem duas lá agora. Três. De quatro fizemos uma. Aí depois dessas outras três, vai fazer outra. E vai fazendo. Beleza, guerreiros? É isso aí, ó. Serviço... Ó, dada as... Levando em consideração as condições da caminhonete do motor. Tá até bom. Não vou falar top ganã, mas tá... Olha, tá top. Ficou tranquilo, tá funcionando, tá andando bem. E aqui, guerreiros, vocês estão vendo a caminhonete, né? O jeito que ela é judiada. Vamos chegar nessa edição ali pra gente ouvir o barulho interno dela? É aquilo que eu falo pra vocês. A Toyota tem uma qualidade que ninguém tem. Olha, olha só. Uma caminhonete desse estado aqui. E olha só. Eu passei rápido aqui, vocês viram, né? Tá vendo? Essa é a qualidade que a Toyota tem que... Até os mitos bicheiros tem que dar o braço a torcer. Beleza, guerreiros? Então é isso. Vamos chegar lá na oficina e acabar de... Vamos encerrar esse vídeo aqui. Show de bola? Então vamos. Muito bem, senhoras e senhores. Hilux, cabine simples, que fez a troca de motor. Eu não sei exatamente como é que eu tava chamando esse vídeo, que essa caminhonete demorou uns seis meses pra ficar pronta aqui, pessoal, com o motor e vários problemas. Enfim, você vai comprar um RTC dela. Então, guerreiros, tá aqui, ó. O motor novo, aquele motor que vocês viram, chegou aí de maneira até bem usado, bem usadão mesmo. Mas veio completo. E aí a gente colocou ele, os bicos daquele motor foram tirados, aí o que ele colocou em outra caminhonete que ele tem, esse ficou sem. Uma outra caminhonete que deu o plano de garantia, que veio os bicos pra garantia, colocou nessa aqui. Guerreiros, pensa numa... Numa verdadeira odisseia pra essa caminhonete funcionar. Obviamente, guerreiros, é um serviço localizado e foi feito como o cliente mandou. Esse aqui falou, não, só coloca pra rodar aí. Ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem, guerreiros. Então, o cliente pegou e ele mandou. É, a gente colocar, pôr o motor pra funcionar, não precisa de nenhuma... Nenhum emperequetamento, não precisa mexer em nada. É, é, coloca aí só pra funcionar, beleza? E tá aqui funcionando, testou certinho. Falei, vai lá andar, na dúvida. Não leva pra fazenda aí, dando um pouco ela na cidade aí. Pra dar uma andada boa com ela. Porque ela tem muito detalhe, guerreiros. É, ABS que não funciona, é velocímetro que não funciona, ar condicionado que não funciona. É, parte elétrica fica precária, enfim. Mas ele falou, deixa assim que eu quero só pra rodar. É pra ficar dentro da fazenda. Vai virar um famoso trator, entendeu? Um caminhonete como essa aqui, vira um trator dentro da fazenda, literalmente. Beleza? Vamos escutar a melodia dela? Só na lenta, vamos escutar na lenta. Olha, você tem um EBS, olha o painel, olha só o painel, como é que tá. Olha lá. Aí, guerreiros, olha, tem luz de ABS acesa, luz de airbag, luz de tudo. Então, mas o plane falou, deixa assim. Luz de injeção, falou, deixa assim. O painel marca 175.990. O filho da mandina, ah, eu sei que você vai duvidar do painel, que não sei o que, não sei o que, tá bom? E eles, mas olha que coisa. Essa caminhonete é 2015, tem 175 mil e olha o estado dela. A 2bitra, que tá hoje fazendo revisão conosco aqui, é 2004, tem os mesmos 175 mil e está em estado de graça. Olha, impressionante, né? Carro é dono, né, guerreiro? É verdade. Olha aí, olha o barulho do motor, tá até bonitão, né? Eu tenho que posicionar o celular longe da corrente de ar. Longe da corrente de ar. Olha, guerreiro, tá até bonitão, né? Olha, guerreiro, tá até bonitão, né? Olha aí. Até que o barulho dele tá legal. Chega que tá pior. E motor de Hilux é outro nível, né, guerreiro? Vamos falar a verdade. Então é isso, guerreiros. Troca de motor pronta. Foi colocado aí o motor, você viu, usadão. Bom, vocês acompanharam todo o vídeo, certo? E caminhonete pronta. Agora vai. Será que ela vai voltar hoje? Ela não volta mais, hein? É simplesmente que não volta mais. Será que ela tem só 185, 175 mil km? Nesse caso aqui, como o velocímetro está quebrado, o filho da mãe de Daí vai ter razão. Deve ter muito mais. Deve ter muito mais. Mas enfim, foi o uso militar a vida inteira e um pouco mais ainda, hein? É isso aí. Gostou desse conteúdo aí? Dá like no vídeo. Então dá like, puxa vida. Você não dá like. Onde já se viu, gente? Vamos dar like. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti